Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes. Vamos falar um pouco de vibração com óleos essenciais, é claro. O alecrim, ele tem uma palavra que define ele, lealdade. A realização da verdadeira lealdade. Somos fiéis a nós mesmos e a verdadeira lealdade é a conexão do coração com a alma. Trabalha na pele, no sistema circulatório, nos músculos, articulações, no sistema digestivo, sistema respiratório e o sistema nervoso. Não deve ser aplicado em grávidas e pessoas com epilepsia. A lavanda, ela traz a capacidade de canalização espiritual. Então, a palavra que define a lavanda é a canalização. Então, essa canalização, ela é aumentada. O reino do invisível fica mais próximo. Você consegue relaxar? A lavanda relaxa você. Acalma as tensões, permite acessar novas percepções. Ela trabalha na pele, no sistema respiratório, no circulatório, nas articulações e também no sistema nervoso. Pode ser usada na pele e não deve ser usada no primeiro trimestre de gravidez. O limão tai chi ou limão siciliano, ele aumenta a alegria interior e o otimismo. A palavra que define o limão é a alegria. A nossa expressão descongestiona e se abre para novas possibilidades. Sentimos um calor nutridor com os sentimentos de paz. Trabalha pele, sistema circulatório, digestivo, respiratório e nervoso. Cuidado que ele pode ser fototóxico se você entrar em contato com o sol. Então, evite a exposição solar, se for possível, durante muito tempo. E também você pode usar óleos essenciais cítricos com LFC, que são livres de furano com marinas. Mais informações, entre em contato. Gratidão, paz e luz e até o próximo vídeo.